Isso é a Ropi Ropi Scott e hoje eu tô aqui com os meus amigos e os manicritas pra gente fazer umas respostinhas bem longas Longa? Ai, eu queria responder pequeno Eu não sei nem falar, imagine a resposta É bem fácil, a gente tem que dar a maior resposta, quem for dando as minhas nove respostas vai acabar queimado Ah, o DocD vai perder porque ele é burro É na lava? Não, tá quente Eu não sabia que ia ser na lava, essa parte era de igreja, que eu não sabia Qual a pergunta? Nomei um personagem de Hora de Aventura Ah, tem muitos personagens Eu não sei, eu não conheço Ah, o DocD Caraca, olha o tamanho da Bob aqui Ai, por que que não foi? Ó, botei a Marceline aqui, ó Como é que a Bob escreveu o nome gigante? Por que que princesa Jejuba não foi? Princesa Popoca Mentira, Popoca é chiclete Meu Deus, que jogo difícil Nomei uma companhia aérea Tchau pra vocês Como assim? Quem sabe? Eu botei gol Pode ser gol, eu tentei lá, então não foi Por que gol também não foi? Porque é brasileiro, tem que ser companhia aérea internacional Mas eu não sei nenhuma companhia aérea internacional Eu não sei do Brasil Eu coloquei dica, não quero saber Como assim? Eu também não sei, eu não conheço nenhuma Ah, a lava tá subindo, o que que eles botaram? Errou, Rob Eu tô com medo Nomei algo que um cão faria Por que que um cão faria? Dragley, o que que você faz nos fins de semana? Eu corro, eu durmo, eu faço xixi em árvore Ele dorme, sleep Ah, eu botei muito pequeno Parece roubar minhas ideias Eu tô empatado com a Rob, por quê? Acho que eu vou ter que botar essa também Não pensei em nenhuma palavra maior Eu vou ter que dormir também, não tem como Seus copiões Retinib, nós somos burros iguais Eu não quero ser mais burro do que tu Nomei um cereal matinal popular Eu não faço ideia Qual é aquele lá do tigre? Dos crios Nescau Meu Deus, eu não conheço nenhum Errou E agora? Eu vou pedir uma dica Que dica é essa? Que dica horrível Nossa, gostei dessa dica Mas com aquele clogers, cogrers Eu não sei o nome Eu não sei, essa aqui eu vou passar Ainda bem que eu tenho muita letra aqui pra Eu também, né, Dona? Que dica, que dica É só nós, Bob É só os inteligentes Ah, não É, acho que nós morremos Tem esse chifre? O que é isso? Tem a chifre? Não sei O rinoceronte foi Nomei um serviço de emergência americano FB, CIA É... Polícia, polícia Bombeiro Nossa, bota bombeiro aí Bota bombeiro Eu não tô achando nada Ah, vai ter que ser essa? Eu não sei Eu botei bombeiro, ele botou fogo só Pertinho Boa, Dog Day Dog Day é o mais inteligente Olha eu lá em cima Olha eu lá em cima, ó, dançando break Vai, vai, Dog Day Feio que só Ia ser muito mais bonito se fosse eu E por que eu perdi Se eu e o Cat Nap morre junto? Essa é burra, essa é burra Perdeu pro Cat Nap Chupinha Não, 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 não Coitada, eu não chamo ela de burra Ela é limitada Eu tenho certeza que o pessoal dos comentários acha que o Cat Nap é mais burro que eu Não é não, eles vão achar a turma mais burra Muito, só que não Próxima rodada O chão é lava Nomei algo que você carrega regularmente Celular, não carrega? Tem celular Bota a bolsa de maquiagem É batom, boné Minha não usa batom, não é? Tô pensando Eu escrevi uma coisa e ele trouxe outra Dá, o nosso avião, não é? Eita, Hopi Ah, eu não consegui pensar na diferença Eu botei celular Nomei uma posição de futebol Inglês é difícil Meu Deus, como é que ele sabe? Uai, atacante Olha O meu não foi Eu não sei inglês Neymar, por que que não foi? Bota zagueiro Não sei escrever isso Defender Yeah Obrigada, Ketinep Salvei, salvei Eu vou ficar te devendo o quê? Vai dever beijinho Vai dever beijinho Que beijinho nada Nomei um personagem de Finding Nemo Procurando Nemo? Nemo O Nemo Nemo não vale Qual que é o nome daquela menina Que usa aparelho? Eu não lembro o nome dela Ah, vamos saber Tá bom, deixa eu ver Vou dar a história O de inglês é Darla Fala o que você escreveu aí, Bob Eu não Ajuda eu Escreve Nemo, é Eu botei um que eu gosto muito, o Bruce Eu tenho certeza que ela botou o pai do Nemo Eu botei Bubbles O que é Bubbles? É o peixe amarelo Com esse nome, eu copiei o Ketinep Nem eu Seu nome é um tipo de tubarão? Ué O que que é um tubarão? Como é que foi? Eu fui embora também Ele perguntou Que isso? Pronto, consegui também Tubarão, te amo Ele perguntou Teu nome é um tubarão Eu falei tubarão Teu nome é um personagem de Star Wars Isso é ruim Eu nunca assisti isso Meu Deus Que difícil Eu pedi dica Meu Deus, que grande Luke e Mike Walker Meu Deus Eu nunca sabia escrever isso Ah, obrigado pela resposta, viu, Rob? Boa, Rob Parabéns Desculpa Eu tenho uma boca muito grande Mencione um dos 10 melhores filmes de Natal Eu não vou saber Esqueceram de mim Ah, sim Não, não funciona, é Grinch Olha lá, esqueceram de mim foi, mas foi em inglês Eu não sei escrever, esqueceram de mim em inglês É que é outro nome do filme, esqueceram de mim é brasileirado Eu já desiste? Não sei, eu não confio com o meu irmão de Natal É Home Alone Home Alone? Que mentira Meu nome é triste Nomei um animal da Antártica Múcio polar Eu não sei se eu boto pinguim, se eu boto urso, se eu boto orca Orca, 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 orca Mas é que orca é pequeno, seus falsos Eu vou dar pinguim É, eu botei o bom Como você botou? Botei o urso polar Ah, urso polar, robô do New Dog Day Tá muito quente aí embaixo, galera Um pouquinho Deu o nome de um dinossauro Ferrou Eu não sei escrever Não, eu acertei Eu não sei Ai, aqui eu fui pra cima Eu não sei Tá quente aí, Catnep Bota T-Rex, Catnep Toma Toma, Hop Pra quem já é embaixo, tá, Hop Só tô falando que colocou o venso Meu Deus Gente, copiária Por que que estamos de boca grande? Ela vai aumentar pra 20 blocos Não tem uma palavra com 20 letras Não, nem um personagem de Charlie Brown Charlie Brown Tchau Bota o Snoopy aí, bota o Snoopy Snoopy é um cachorro, não é? É A gente morreu, vocês têm noção Que todo mundo que morreu, né? A gente morreu Eu não morri Tchau, Hop Não, por que? Ah, o Dog Day é o Mio de novo Ah, não é culpa minha Ah, qual é? Por que? A gente perdeu junto de novo Vocês estão me roubando Não perdi pra Hop Tô feliz A gente vai deixar o Dog Day ganhar todas, então? Ah, isso depende de vocês, né? Vou botar difícil agora Vou até difícil Vou botar difícil também A gente perdeu A gente tá ganhando fácil O importante é que é não perder pra Hop O Ei Eu não gostei disso Deu nome a uma tartaruga ninja adolescente mutante Uma tartaruga ninja? Como assim? Nós somos nerdosas aqui Não Pobre filho bem maior Eu só lembro o nome de dois Você botou o Rafaelo? Pronto Caraca Eu botei o Donatello Eu botei o Miquelangelo Ah, Miquelangelo Ah, Rafa me copiou Que copia em nada Eu não sou tão burro Seu nome é um pássaro que não voa Galinha Galinha não foi Não sei Pronto Tá em frente mesmo Tiki, tiki Não conta pra ele, Dog Day Ah, vou copiar também Ah, que negócio de dar resposta Obrigado, Rafa Ah, qual é? Seu nome é um videogame popular Como assim, Playstation não dá? Como assim não dá Playstation? E é o único que eu sei Não, como assim não foi? Ah, tá Como assim, ah, tá Porque não foi Nintendo E Atari também não Querem uma dica? Xbox também não O joaquinho do Animal Animal o quê? Ah, não sei Bota esse Não foi Por que que isso foi? Não, eu acho que era um jogo É um jogo Eu achei que era tipo o contrário Fomos enganados Seu nome é um anime? Adeus, gente Ah, eu botei o mais pequenininho aqui O meu é muito famosão Por que que tu botou, Rafa? Segredinho Eu já botei aqui, Rafa Me diga Não, não Eu tô ajudando muito, pessoal E eu tô me lascando muito Mas por que tu é a mais burra da gente? Então vale Mas eu tô na frente de todo mundo Eu botei Ataque on Titan Não, eu prefiro One Piece Botei Dragon Ball Eu botei Feige Nomei um elemento da tabela periódica É o que tem o que eu sei pra hoje aqui, ó Segredinho É o que deu pra hoje também Não pensei muito Tinha tanta coisa Por que eu botei logo isso? Errou O que que você botou, Rafa? Eu não vou falar É quatro letras, Rafa Não serve de nada isso aí Ah, eu botei cinco Não sei o que eu pensei nisso Eu só pensei Obrigado, Rafa Para a hora de me copiar Só foi quatro letras Eu e a Bob estamos conectados virtualmente Seu nome é uma planta de planta versus zumbi? Eu não faço ideia, alguém me ajuda Alguém me ajuda Eu botei uma aqui que eu levei Ih, ninguém me segura Vou botar isso aqui Não sei É, eu botei um Acho que eu e o daqui tem botão Os amensos Todo mundo botou igual O que que é Pea Shooter? Sunflower Seu nome é um pokémon Ah, o que é de bebê verde? Calma sim Um pokémon? Não, eu botei um grandinho aqui Nossa Pikachu, Togepi Eu tô pensando em algo que não seja Pikachu Cubassauro Você não escreveu isso? Ah, não sei Bota esse aqui Charizard Vai de Pikachu Esses nomes são muito difíceis Blast Toys Eu botei raiz Charizard Ninguém conhece esse da Bob Meu Deus Nomei uma casa de Hogwarts Eu nacei É a Sonserina Agora escrevi isso em inglês Ih, eu fui embora Acho que é assim Let's go Ih, eu fui embora Nossa, eu fiquei todo Olha, eu li a Bob aqui Eu fumo igualzinho de novo Seu nome é uma parte do corpo Pernas, pernas, pernas A parte do corpo? Eu não sei nenhuma Ih, tô tentando pensar em uma palavra grande Mas tá difícil Eu também não consigo pensar em uma grande Ai, não pensei em muitas grandes Estamos burros, gente Tchau, Rob Eu fui também Eu também Eu fiquei por uma letrinha Não, eu não acredito Ai, eu não gostei disso Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui Mas não esqueça de assistir a continuação lá no canal da Bob Se você gostou desses joguinhos, vai lá, se inscreve no canal dela e comenta que veio pela Rob